Essa semana, infelizmente, com o caso do comerciante Paulo Guimarães, que foi morto durante uma tentativa de assalto no bairro da Imaculada, em Bahia. Antes de qualquer situação, era um cidadão de bem, um trabalhador, que infelizmente perdeu a vida. O Washington Luiz conta os detalhes agora. Bom dia, Washington Luiz. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, bom dia, Bruno. Meus cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Trinta anos. Paulo Guimarães teve a vida interrompida pela violência, pela covardia de alguém que tanto ele ajudou. A informação preliminar que nós obtivemos é que este bandido, que tirou a vida deste jovem de apenas trinta anos de idade, por diversas vezes. Ele chegava no estabelecimento, ele dava cigarro pra ele, dava café, dava alimentação quando ele pedia. Só que Paulo, ao se aproximar de Paulo, ele jamais esperaria que ele tivesse essa reação. De assaltar e desferir um disparo contra a face de Paulo Guimarães. Nós estamos aqui no velório dele e nós lamentamos profundamente porque um dos sonhos de Paulo em vida era nos conhecer. E infelizmente, Deus me dá essa missão de poder vir aqui ao velório dele. Alguns familiares e amigos estão neste exato momento aqui para prestar a última homenagem a esse jovem de trinta anos de idade. Paulo Guimarães se aproximava do estabelecimento de manhã, ontem pela manhã, quando foi vítima de um latrocínio. No supermercado, estava na companhia da mãe, ele foi buscar pão pra fazer o café da manhã. E aqui está a tia dele. Eu não sei se pelo estado emocional dela, porque nós respeitamos muito o estado emocional das pessoas, mas estamos aqui para cobrar justiça. Eu tenho convicção de que a polícia civil, a polícia militar, dará uma resposta de forma rápida e célebre. Neste caso, Bruno, que chama a atenção. Bahia não está acreditando no que está vendo. Quando o crime é organizado, ele passa a ter a violência entre eles, bandido matando bandido, traficando contra traficante, que a sociedade está aqui distante, está tudo muito bem. Mas quando passa para a sociedade de pessoas inocentes, aí torna-se muito mais difícil. A senhora fala comigo, rapidamente. Ela está muito abalada, mas gentilmente ela atendeu a nossa equipe de forma muito tranquila. Mas estamos aqui com um amigo de Paulo. É seu nome? É João. Ô João, uma situação difícil, né? É, fica muito difícil, tem gosto. Um menino jovem, a vida toda pela frente e perder a vida dessa maneira, né? Cadê? É verdade. Então, a gente tem que clamar a justiça, né? É. Olha, Bruno, a situação é muito difícil. A comoção é enorme. A gente entende, inclusive, está aqui a tia dele. Ela clama por justiça. Ela disse, olha, peça justiça pela morte do meu sobrinho. Ela é tia dele, a tia dele. Ela é irmã da mãe de Paulo Guimarães, de 30 anos de idade, que encontra-se aqui. Em questão de respeito, nós vamos chegar próximo ao velório, que nós temos a convicção de um momento como esse, é muito difícil. Mas aqui nós estamos para pedir justiça e acreditar que existe justiça nesse país que possa tirar, pelo menos, aliviar. Não vai trazer mais Paulo de volta, mas pelo menos a justiça, para que possa ser feita de forma imediata e que esse criminoso possa ser pego, preso e colocado atrás das grades, que é o lugar onde deveria ficar por muito tempo. E quem sabe até não mais sair, porque uma situação como essa, um elemento como esse é para a sociedade, ele só vem a prejudicar. Então, é uma situação extremamente delicada. A comoção é grande, Bruno, porque se trata de um natrocínio de um jovem que começou a trabalhar desde os seis anos de idade, ao lado da família. E quando estava já conseguindo. Entendeu? Então, nós vamos aqui, inclusive, conversar com o amigo João. Como era Paulo? Foi uma pessoa legal, muito bem, muito legal mesmo, todo mundo, penquista, todo mundo gostava dele. E é muito emocionante que você viu aqui, eu acho, muita gente mesmo. Hoje vai ser, vai lá daqui até uma hora, uma e meia, e depois vai para Capim e Mamanguape, que ele é naturado lá. Ele é do Capim e Mamanguape? É. O seu apontamento será lá? A família vai ser, sei lá, é, cuida de mamanguape, é, vai ser o seu deputado lá. Vai sair daqui do meio-dia, é? É, meu coração, é. Vai para cuida de mamanguape? Vai, meu filho, vai, ele vai ser, a família é muito grande, aí o anjo não tem condição de vir. Aí ele vai ficar lá na câmara dos vereadores. O encerro vai ser três e meia da tarde. Ele tá tirando os pãozinhos, meu filho, dentro do carro. Ele vende pão. Ele pega numa padarinha que tem pra aqui, não sei aonde é, mas ele tá tirando os pãozinhos. Sempre foi um menino muito esforçado, né? É, meu filho, eu não sei se você chegou a conhecer um mercadinho bem grande que tem ali perto da creche, na feira. Com seis anos ele começou a juntar papelão lá. E esse rapaz aí é primo da gente, Maurílio, um mercadinho que tem aqui perto da creche, um grandão que tem antigamente. Aí agora o bichinho ficou fraquinho e ele juntava os papelão. Quando ele ficou maiorzinho, ele disse, ô meu padrinho, que Marílio, é o padrinho dele. Deixa eu ir pro seu mercado, o padrinho lhe ajudará. Mas meu filho só tem sete anos. Se eu for pego, eu vou pagar multa que não pode criança trabalhar. Ô padrinho, eu tô algumas pastileiras escondidas. É difícil, a situação é delicada. Desde sete anos de idade, trabalhava. E esse é grande, pra ajudar a família fraquinha que tinha. Ele dizia, meu filho, quarta-feira chegou uma molecinha lá, dizendo, meu filho, meu palo. Eu tô sem bujão, palo, e tenho que fazer o mingado de minha neta. Ele contou a história, meu filho, mandou o menino levar o bujão lá pra ela. Quarta-feira, isso foi quarta-feira. Deu o bujão a ela, ela saiu chorando de alegria. Ele era bom, meu filho, ele dava muita coisa, muita gente ali na Imaculada. Foi um clamor ontem de manhã na Imaculada. Foi um clamor. Era muita gente chorando de frente no mercadinho dele. Ele é um homem, meu filho, um homem com 30 anos, mas um homem... Eu não consigo, meu irmão, pai. Olha, Bruno, nós vamos respeitar. É uma história muito bonita, uma história que merece ser guardada com muito coração. Ele deixou um legado. Você viu a história que ela contou agora, de uma mulher que não tinha um botijão de gás pra fazer o mingado do filhinho. E terminou, Paulo, cedendo esse bujão. Essa última quarta-feira, ligou pra um menino que atende a venda de bujão. E terminou ele entregando esse bujão, dando de presente a essa mulher que estava necessitando. A história é muito bonita, a história de Paulo. Ele deve ser septado, vai para o Itéreo Mamagrape, onde ele tem origem familiar. E o corpo dele será velado na Câmara Municipal, lá de Cuitéreo Mamagrape. E, em seguida, será sepultado lá no cemitério local. Bruno, é uma situação extremamente delicada e difícil que nós estamos vivenciando nesse momento, aqui no velório de Paulo Guimarães. É com você, Bruno Pereira. Eu comento esse assunto, eu, antes de qualquer coisa, eu quero pedir a atenção da Paraíba. Porque uma coisa é quando nós chegamos aqui... Vocês podem olhar, quando tem qualquer homicídio que eu vejo que é vagabundo, que a gente observa que é vagabundo, sendo bem sincero, eu vou falar do meu coração. Se tem uma coisa que eu peço a Deus, é que Deus me oriente a cada dia para falar com clareza, para que eu possa aqui ser transparente com aquilo que eu penso, dizer realmente aquilo que eu acredito. Quando eu vejo um vagabundo sendo morto, eu tenho um sentimento de alívio. Eu lamento pela mãe, lamento pelo pai, lamento por uma família que está sofrendo, mas por uma alma cebosa, quando morre, dá vontade de dizer, graças a Deus, menos um para ficar por aí praticando crimes. Eu, pessoalmente, tenho esse pensamento. Melhor um criminoso, um vagabundo, um morto sem a vida, do que um cidadão de bem. Então, quando eu vejo um vagabundo assim que é morto, vou ser bem sincero. Pouco interessa saber quem matou, quem mandou matar, quem praticou o crime, é menos um. Nós temos um índice, um alto índice, daqui a pouco eu trago os números, os dados. Quando nós chegamos aqui na segunda-feira, seis pessoas mortas no final de semana, dez pessoas mortas no final de semana. Mas quando você olha o recorte de dez, é um percentual ali de oitenta por cento criminoso. Oitenta por cento vagabundo matando vagabundo. Só que, infelizmente, o crime, ele avança e atinge também as pessoas de bem. Era um domingo, dia de família. Era um domingo, um dia de descanso. Mas esse jovem aí de trinta anos, um esforçado trabalhador, estava no dia de domingo trabalhando em busca do sonho dele. Assim como todos nós temos sonhos, temos objetivos de crescer e vencer na vida, de construir uma história com muita batalha. Esse jovem aí é parte de nós, é parte de mim, é parte de você, é parte de qualquer cidadão que é trabalhador. É a sociedade de bem que é atingida, é o povo trabalhador que é atingido por uma vagabundagem que a cada dia só aumenta. Eu não consigo mais ver tanta mãe, tanto pai, tanta família chorando, tantas pessoas perdendo a vida para uma criminalidade desenfreada que não respeita absolutamente ninguém. Até quando o país vai viver assim? Até quando nós vamos inverter a lógica desse mundo? Quem tem que ter direito? Quem tem que ter respeito? Quem tem que ser respeitado é o cidadão de bem e não o vagabundo. Nós conversamos, inclusive, com o delegado Bruno Victor, que esteve no local e nos adiantou algumas informações sobre esse tema. Tentaram assaltá-lo. Ele possivelmente jogou a chave do carro. Há uma informação de que queriam levar o carro dele, ele jogou a chave por cima do muro. E, nesse momento, os acusados, enraivados, dispararam um disparo de arma de fogo que atingiu a face da vítima. Foi socorrida ainda para a UPA, para ser encaminhada para o trauma, mas não resistiu. Chegou a outra. No local há possibilidade de câmeras. A gente já tem algumas imagens que mostram ao menos uma pessoa já envolvida com o fato criminoso e a gente está dando seguimento com a investigação para ver se a gente consegue prendê-lo ainda dentro do flagrante delito. Minha gente, como vocês viram, foram dois marginais que praticaram o crime. Dois marginais que praticaram esse crime. Inclusive, tem um que a imagem dele é nítida. A polícia já está à procura dele, já tem identificação e eu quero pedir aqui à população paraibana. Eu quero pedir ao povo da minha Paraíba, me dá a imagem por gentileza do homem que é apontado pela polícia como o responsável pelo crime do Paulo. Me dá por gentileza aí, produção, a imagem do jovem, por favor. Pronto. Obrigado. Esses dois homens que vocês estão vendo são os suspeitos pelo crime. São esses dois. É esse aqui, né? O rapaz. Qual o nome dele? Joelso é o sem camisa, é isso? Pronto. Esse que vocês estão vendo é o Joelso. As imagens dele já divulgadas pela polícia e esse daqui é o comparsa dele. Tela cheia por gentileza desses dois homens. Se você que está em casa me acompanhando agora, está assistindo o nosso programa e tem alguma informação sobre o paradeiro desses dois homens, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos do apoio do povo de bem da Paraíba para evitar que outros crimes aconteçam. Nós não queremos que você seja a próxima vítima. Nós não queremos que nenhum outro cidadão de bem esteja a sua vida interrompida, tenha a sua vida interrompida, perdão, por um criminoso ou por uma dupla criminosa com alto poder de fogo, com alto poder de fazer o mal e com criminosos literalmente perversos. Esses homens que vocês estão vendo aqui são covardes. Eles foram lá em pleno dia de domingo enquanto um jovem trabalhava, enquanto um jovem dava o seu sangue para crescer na vida e perdeu a vida para dois maginais. Perdeu a vida para esses dois que vocês estão vendo aqui. Olha, o que é que acontece? Desde que esse crime aconteceu, o Joelson, que é esse de chapéu, ele tem um irmão por parte de pai, ele tem um irmão por parte de pai e esse irmão dele parece muito com ele. O irmão do Joelson parece muito com ele. E aí, em Bahia, na Paraíba, está circulando a informação, uma imagem do irmão do Joelson, que parece muito com ele. E a mãe do irmão do Joelson está aqui conosco para fazer um esclarecimento. Ela veio desde 5 horas da manhã, disse, eu quero ir no programa do Bruno Pereira, eu quero ir no programa que tem a maior audiência na Paraíba, falar sobre esse assunto. Venha para cá, por gentileza, senhora. Ela está aqui desde as 5 horas da manhã, querendo. Bom dia. Bom dia. O nome da senhora? Maria Bethânia. Pronto. Dona Maria Bethânia, ela é mãe, ela é mãe desse daqui, não é isso? Isso. Pronto. Esse é o Joelson, que participou do crime. Ponto. Esse aqui é o irmão dele, esse aqui é o irmão dele por parte de pai, que não tem nada a ver com essa senhora. E a mãe está aqui para trazer a informação que o filho dela, que é esse daqui, como é o nome dele? Joel. Pega o microfone e a senhora olha para cá. Pode olhar para aquela câmera ali. Joel. Vem aí para quem está em casa. O filho da senhora, qual o nome dele? Joel José dos Santos. E o outro irmão dele, que é o que praticou o crime? É Joelson. Agora o sobrenome dele eu não sei. Não sabe. Não, não tenho esse vínculo com ele. O filho da senhora, como é que é a relação com o irmão? Não tem vínculo nenhum. Não, porque desde quando eu separei do pai dele, do safadinho aqui, desde que eu me separei dele, a gente não teve vínculo nenhum, tá entendendo? Porque foi uma separação tribulada, assim, briga de casais. Aí eu eduquei meus filhos, falando que o pai dele era ruim para mim, e essas coisas de família. Aí meus filhos não tem vínculo nenhum com esse povo. Aí quando foi ontem, eu estava em Lucena, de manhã, que eu fui levar umas coisas lá para o meu filho, aí vêm minhas netas. Quando eu cheguei lá, que vinha-me embora, aí meu outro menino do Rio de Janeiro, que é embarcado, ele disse, mãe, tá acontecendo um problema aí, mãe. Joelson tá procurando a senhora, que é a irmã, por parte de pai também, que meu ex-marido tem uns oito filhos. Então, aí eu disse, nego, o que foi que tá acontecendo? Ele disse, mãe, eu acho que Joelson cometeu um crime e matou um rapaz lá em Bahia. Então, aí eu disse, pelo amor de Deus, olha, não quero nem conversa com esse povo, viu, se for pra esconder ele, que ele desapareça, viu, não tenha nem conversa. Ele fez, não mãe, tá certo, aí desligou o telefone, depois ligou, mãe, o caso é sério, porque as fotos que tá rolando na TV, no, como é, se chama? No YouTube, não, como é? Nas redes sociais, nas redes sociais, é de Tiquinho. Eu disse, misericórdia, aí desde ontem, meu filho, eu tô tribulado, minha gente, ajude, botar esse bandido na cadeia, porque eu não aguento mais, desde ontem. Meu filho tava em casa, que ele trabalha no moinho, em Cabedelo, certo, é um cidadão de bem, tava em casa, eu tava lá com ele, certo, em Lucena, e esse bandido aí, chegou na casa do pai dele, aonde ele tá correndo, as primas dos meus filhos, tava dizendo que a hora que ele saiu correndo aí, foi da casa do pai dele, não da casa de outras pessoas, do rapaz. O filho tem quantos anos? Meu menino tem 28 anos. Vamos olhar pra cá, 28 anos. Meu menino tem 28 anos. Ele tem alguma passagem pela polícia? Não. Não tem passagem? nunca teve passagem pela polícia, é um cidadão de bem, todo mundo em Lucena, conhece ele, tá entendendo? Ele é da sua casa, pra seu trabalho, do seu trabalho, pra sua igreja, mora em Lucena. Ele mora na igreja também, quer dizer, ele frequenta qual igreja? frequenta, Assembleia de Deus. Ele gravou o vídeo e mandou pra nossa equipe, é isso? Foi. Foi agora, Vamos soltar o vídeo dele aí, por gentileza, produção. Porque sabendo que tá rolando uma foto minha aí, como acusado de matar um menino na cidade de Bahia, só que eu nem em Bahia eu moro, eu moro aqui em Lucena, e esse acontecido foi meu irmão, que eu não tenho nem convivência com ele, e... não tem nem como ser eu, porque eu moro aqui na cidade de Lucena. Certo? Aí tem um rolo fazendo esse fake news aí, dizendo que foi eu que matei ele, esse rapaz, sendo que... eu sou evangélico, sabe? Moro aqui em Lucena, e todo mundo tá me julgando de uma coisa que eu não fiz, não tem nem ideia, sabe? E é isso aí, eu queria só me explicar, porque eu não tenho envelhecimento com nada, e muita gente aqui em Lucena me conhece, sabe que eu não sou envolvido com essas coisas, e nem envolvimento eu tenho, nem convivência, e é isso aí mesmo, só falei, só pra explicar esse acontecimento aí. Olha, minha gente, a você que tá acompanhando a gente aí agora, na Paraíba inteira, eu estou convicto também, algum som, algum barulho aí tá tirando a nossa atenção, por favor, vê aí pessoal da produção, tá tirando a minha atenção aqui, desativa aí por favor, pedir a atenção de você que tá em casa agora, deixa eu só desligar, entrega ele aqui por favor, porque quando tem um barulho assim, um barulho acaba tirando o raciocínio, coloca, licença aqui por favor, deixa eu tirar aqui por favor, ok? Pronto, deixa eu desativar aqui, onde é que bota no silencioso, o celular da senhora, coloque no silencioso, por favor. Eu estou convicto, minha gente, por tudo que a mãe disse, o pessoal, a mulher no ar, o pessoal insiste a ligar, deixa eu desligar aqui, pronto, desliga aí, desliga aí, pronto, agora não vai ligar mais, obrigado, eu estou convicto, minha gente, por tudo que a mãe está fazendo aqui, e por tudo que esse jovem falou, eu queria pedir até atenção, do tribunal da rede social, que está utilizando a imagem do rapaz, coloca a tela cheia por gentileza, na tela cheia, vocês estão vendo, o de azul, que realmente é suspeito do crime, essa imagem, é no cenário do crime, o de chapéu, vocês estão vendo, realmente, é alguém que estava no cenário do crime, mas esse que é o morador de Lucena, que é filho dessa senhora, nada ele tem a ver com a história, não há passagem dele pela polícia, não há participação dele, ele vem ao público, colocar a cara, e dizer, olha, não fui eu, eu não tenho participação nesse crime, então eu queria pedir a atenção das pessoas, nesse caso, e que não cometam nada contra ele, que não divulguem a imagem dele, e que não façam absolutamente nada com esse rapaz, aqui há uma mãe, há uma mãe moza aflita, há uma mãe aqui preocupada, há uma mãe que não dormiu durante a madrugada, a gente percebe o semblante dessa mãe, e que nada tem a ver com essa história, nada essa senhora tem a ver com a história, nada o filho dela tem a ver com a história, e por justiça, a gente precisa, precisa realmente fazer isso, então, eu queria pedir às pessoas, pedir a atenção ao pessoal de Lucena, esse rapaz mora em Lucena, trabalha em Cabedelo, que ele possa ir trabalhar, pelo contrário, ele precisa, esse rapaz está prestando, é de apoio, porque nada ele tem a ver, eu não tenho, como responder, pelos atos do irmão, que por acaso, não ia dar para o mundo errado, às vezes você, até a sua semelhança, é parecida, mas nada se tem a ver com a história, então, eu creio que nada vai acontecer de ruim, com o filho da senhora, eu quero ver os acusados presos, Deus possa abençoar a senhora, a senhora pode sair, ficar sentadinha ali, tá bom? Obrigado pela atenção, que a senhora teve com o nosso programa, de falar, eu vou lá no Bruno Pereira, vou procurar o Tribuna Livre, da TV Arapuã, olha, e aí